O nosso que é louvado, Tens cantar! Tocou nossa ajuda, Nós podemos trabalhar, Ajudar em um sonho de Deus, Queremos continuar. O meu Deus, eu te peço, É para que eu rezo esta minha oração, Ai, ai, ai. O futuro da alegria que tem este dia, O meu coração, ai, ai, ai. O meu Deus, eu te peço, É para que eu rezo esta minha oração, Ai, ai, ai. O futuro da alegria que tem este dia, O meu coração, ai, ai, ai. Vou partir a bom pê-lo, Vou falar que não tenha ninguém, Pois eu sei que você não me ama, E estou certo que não me quer bem.